Hoje eu vou cantar Chuva de Poder Chuva do Senhor, chuva de bênção Chuva, 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 chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de bênção, chuva de um sol Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de bênção, chuva de um sol Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tem derramado As tuas águas têm me purificado Por tua graça eu sou santificado Não pare de derramar Tua chuva sobre mim Quanto as águas vêm regar Minha vida, meu jardim Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de bênção, chuva de um sol Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Todo mundo de pé Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tem derramado As tuas águas têm me purificado As tuas águas têm me purificado Por tua graça eu sou santificado Não pare, não pare de derramar Tua chuva sobre mim Quanto as águas vêm regar Minha vida, meu jardim Chove, chove, chuva, chuva de poder O quê? Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de bênção, chuva de um sol Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de bênção, chuva de um sol Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Na minha vida, chove na vida do meu irmão Palmas pra Jesus!